E a Lusófona lançou a sua Bolsa Cantina, um projeto social que quer disponibilizar uma refeição quente aos estudantes carenciados que frequentam a Universidade Lusófona. Ainda durante este ano letivo, a Lusófona pretende avançar com um programa de apadrinhamento, tudo para driblar a crise que afeta o ensino superior aqui em Cabo Verde. A décima semana académica marca os 11 anos da Universidade Lusófona em Cabo Verde. Um aniversário que, de acordo com as palavras do reitor, é celebrado sob o signo das vacas magras no ensino superior em Cabo Verde. O momento exige repensar estratégias e, ciente das dificuldades na comunidade académica, a Lusófona decidiu aprofundar a aposta em projetos sociais. Para já, alunos carenciados da Universidade vão passar a contar com a Bolsa Cantina. Nós temos constatado que há alguns alunos, particularmente de Santo Antão, que passam por algumas dificuldades que é em São Vicente. E a administração da Universidade, a associação de estudantes e também a gerência da cantina decidiram disponibilizar refeições quentes a alunos, portanto, todos os dias à noite. Além da Bolsa Cantina, a Lusófona tem em marcha o apadrinhamento de alunos, um projeto que visa aumentar o número de beneficiários das refeições quentes e apoiar no pagamento das propinas. A dívida dos estudantes para com a instituição ronda os 30%, apesar de a Universidade apoiar um número considerável de alunos com metade da mensalidade. E para piorar o panorama, este ano há menos inscritos. Queríamos abrir o curso de Línguas Aplicadas e de Design, mas infelizmente também o número não justifica a abertura. Temos uma certa descontinuidade. Por exemplo, cursos como Psicologia, Serviço Social, Engenharia Informática, são cursos que não podemos abrir este ano. O número de estudantes da Lusófona passou de 400 para 300, uma diminuição que o reitor associa à pobreza das famílias e à empregabilidade. Além do lançamento da Bolsa Cantina, a décima semana académica da Universidade Lusófona fica marcada pela inauguração do Sistema Virtual de Aprendizagem AVA e por um ciclo de palestras e conferências.